Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1 a 0 e a torcida vibrou Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1 a 0 e a torcida vibrou Vamos lembrar a bela história desse esporte, começou na Inglaterra e foi parar no Japão Você gosta de futebol ou tem algum conhecido que gosta? Poucas atrações são tão queridas pelo nosso povo quanto assistir a uma partida de futebol seja torcendo pelo nosso time do coração ou secando o rival No dia 27 de abril de 1940, há exatos 81 anos, a cidade de São Paulo ganhava um palco para o esporte do povo Era inaugurado o Estádio do Pacaembu Com a construção do Estádio Municipal do Pacaembu, São Paulo possuirá a maior e mais moderna praça de esportes da América do Sul Localizado na bacia do vale que lhe dá o nome, a sua área total compreendem 75.598 metros quadrados e o seu acesso central será feito ao longo da avenida Pacaembu Neste amplo recinto, todos os esportes poderão ser praticados As pistas de corridas, os campos de atletismo e os prados de vários jogos assentam sobre o fundo da bacia Eles são circundados pelos declives naturais onde foram construídas as grandes arquibancadas A assistência disporá sempre de uma arquibancada de sombra e outra de sol conforme o período da manhã ou da tarde em que se realize o espetáculo esportivo Pacaembu, em Tupi-Guarani, significa terras alagadas e o estádio foi construído em um vale que leva seu nome Sonhado por esportistas, figuras públicas e modernistas da época como Mário de Andrade, que já falamos sobre aqui no Ginaluta e que inclusive foi quem sugeriu a criação de um local que pudesse receber eventos esportivos e culturais na cidade O estádio teve sua construção iniciada no ano de 1936 mas só viria a ser inaugurado 4 anos depois como o maior e mais moderno estádio da América Latina da época O Pacaembu foi o principal palco do futebol brasileiro por vários anos e abrigou grandes craques da nossa história A inauguração aconteceu em um evento num sábado mas foi palco de suas primeiras partidas de futebol no domingo em uma rodada dupla com os jogos do Palestra Itália, atual Palmeiras contra o Curitiba e Corinthians contra o Atlético Mineiro Os vencedores, Palestra e Corinthians, se enfrentaram no domingo seguinte em confronto que terminaria com a vitória do Palestra sagrando-se então o primeiro clube campeão da Taça São Paulo torneio de inauguração do Pacaembu Nos anos que se seguiriam, a história do Palmeiras seria permeada pelo estádio tornando o clube inclusive o maior campeão do Pacaembu até os dias de hoje Porém, no ano de 1946, o até então Palestra perde o título paulista para o rolo compressor São Paulino, time que conquistou o campeonato de forma invicta e tinha no seu elenco o craque Leônidas da Silva, o diamante negro Um outro fato histórico relevante foi a recepção pelo Pacaembu da Copa do Mundo de 1950 como uma das sedes Entre outros jogos, ele foi palco de Brasil contra a Suíça que terminaria empatado em 2x2 Ao final dessa década, Pelé faria sua estreia nos gramados do Pacaembu inaugurando uma das fases mais assombrosas que o mundo do futebol já presenciou com aquele super time do Santos, guiado pelo rei enfileirando uma série de vitórias e títulos no Pacaembu quando o palco do time se alternava com a Vila Belmiro o rei é, até os dias de hoje, um dos maiores artilheiros do estádio perdendo somente para os corintianos Pinho e Baltazar É incrível a explicativa do jogo das duas torcidas 6x100, cada 40 minutos do seu tempo Já nos anos 70, com a impossibilidade de jogar no Parque São Jorge, o Corinthians até chega a adotar o Pacaembu como palco principal de seus jogos mas nesse período, o estádio do Morumbi despontava como a casa do futebol paulistano e assim, parecia que seus grandes dias haviam terminado O estádio continuou recebendo alguns jogos de vez em quando quando o Morumbi já estava ocupado ou quando o Palmeiras não podia jogar em seu próprio campo mas foi no início dos anos 2000 que o Pacaembu, de forma até inesperada voltaria a ser protagonista de grandes jogos Em 2002, ele abriga a final da Copa Libertadores da América entre São Caetano e Olímpia que terminaria com a derrota do time brasileiro e em 2011, o Santos conquista a Taça Libertadores com final disputada no Pacaembu reeditando a final contra o Penharol No ano de 2008, o Corinthians romperia a fase de mandar suas partidas no estádio do Morumbi do rival São Paulo, passando a adotar novamente o Pacaembu como sua casa Nele, o Corinthians viveria uma das fases mais vitoriosas de sua história com a conquista de campeonatos paulistas, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro a inédita e invicta Copa Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana O casamento entre Corinthians e Pacaembu devolvia, naquele momento o título ao estádio de grande casa do futebol paulista uma vez que as maiores decisões do nosso futebol estavam sendo disputadas em seus gramados Vem o lançamento do Alex para a boca do gol direto Fernando Prasso com a bola, ela vai voltar para Alessandro dominou na intermedia, era pé direito, tentou o lançamento foi travado pelo Diego Souza, que vai puxar o contra-ataque ele sai cara a cara com o Cássio Diego Souza, sai o Cássio, Souza tocou Cássio! 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 A nova muralha da Fiel salva o Corinthians do Pacaembu, Conrado! Uma defesa espetacular! Mas esse casamento teria um fim Em 2014, foi inaugurada a Arena Corinthians primeiro estádio oficial do Corinthians após a saída do Parque São Jorge O Palmeiras também inaugurou seu estádio reformado Chegamos na era das grandes arenas multiuso uma tentativa de respostas dos clubes ao dinheiro que cada vez mais toma conta de tudo no capitalismo e com o futebol não seria diferente Com as grandes arenas, os clubes tentam arrecadar mais dinheiro para fazer frente aos adversários e clubes de outros países que com suas moedas mais valorizadas levam todos os nossos bons profissionais não só os jogadores com extrema facilidade Vamos parar para pensar um pouco Há quantos anos não temos aqui em solo brasileiro um futebol cheio de ídolos com grandes jogadores atuando em pelo menos um dos grandes clubes brasileiros e com grandes revelações surgindo em clubes do interior Isso é resultado, entre outras coisas, da ação do capitalismo no futebol mundial responsável por extrair toda a nossa riqueza desportiva e levar para os países da Europa enquanto ficamos com tecnologia, profissionais e formatos absolutamente defasados e ultrapassados Hoje em dia, o Pacaembu recebe visitantes do Museu do Futebol inaugurado nas dependências do estádio em 2008 onde antigamente existiam abrigos para esportistas e alguns poucos jogos de futebol A prefeitura de João Dória e Bruno Covas foi responsável por vender os direitos de uso do estádio por um valor muito baixo de modo que ele possa dar lucro aos amigos do governo A empresa poderá demolir, inclusive, uma das arquibancadas históricas do estádio embora ela não seja do projeto original, que é o chamado tobogã e reduzir a capacidade do estádio de 40 mil para 22 mil pessoas inviabilizando o uso do Pacaembu para grandes eventos esportivos em São Paulo Tudo isso para a construção de um hotel de luxo tornando o nosso histórico estádio um mero equipamento de lazer para os ricos que se hospedarem no local No último triste capítulo de sua história, o Pacaembu abrigou os chamados hospitais de campanha que são alojamentos temporários para receber e tratar os doentes acometidos pelo coronavírus e que não puderam se instalar em um hospital permanente Esperamos que em um futuro próximo, o povo organizado consiga reaver aquilo que é seu por direito e usar os nossos equipamentos públicos de lazer e história, como o Pacaembu para dar ao povo acesso a tudo aquilo que hoje só os ricos têm direito MTST, a luta é pra valer Tira o cruzado, mete a cabeça, toca de lado, não vale a pega com a mão E o mundo inteiro se encantou com esta arte Equilíbrio, malícia, sorte e azar também Deslocamento em profundidade, porcaria na hora da conclusão